Pessoal, essa aqui é a igreja que tem esse caso. Ela foi construída em 1722. E essa igreja foi construída pelos pardos e beaços da época, pelos Neutilsuas ou Forrinhos. Era permitida entrar aos negros pardos e dos índios. E ao lado de essa capela, é o antigo cemitério de gavetas, que foi construído em 1848. Que é o primeiro cemitério a ser construído no nosso país. E aquele prédio ao lado, é o antigo quartel-general da Patiteba, onde ficavam soldados portugueses da época. Na década de 50, o novento se transformou em cadeia da cidade. E na década de hoje, se tornou biblioteca municipal. Esse prédio do meu lado esquerdo, que já foi reformado, é o antigo mercado negreiro, onde ficavam os escrafos e ouro. Por isso, nós temos aquele símbolo do navio negreiro na parede. E as telhas, eram formadas nas coxas das escravas, e tinham as suas coxas mais grossas. Por isso que as telhas ficavam de picadas umas em cima das outras, e no sacasal, um direito. E esse prédio de Patiteba de Porta Amarela, é o segundo mercado negreiro. Ali era vendido o açúcar e o café. E ao lado, naquela rua de 30, nós temos a Rua do Povo. Ali, antigamente, moravam as mulheres alheias da época, as mulheres da vida. E na primavera, uma das ruas mais bonitas do setor de Paraty até hoje. E o mercado negreiro, ele não ia até lá embaixo. Ele pegava do telhado, pra frente, porque aquela parte lá do fundo, aquelas obras foram feitas no século XIX. E essas pelas atrás das casas, e das ruas do negrito, Vela de Portugal, fazendo lastros, navios negreiros. Para atravessar de Portugal, até chegar ao Brasil. Porque naquela época, quando o ouro vinha pela estrada real de ouro preto, e Paraty fosse os primeiros cais mais importantes do Brasil, quando a engenharia era a capital, ouro não tinha valor comercial no nosso país. Era levado pra fora. E as pedras chegavam ao rombô das quinescas que eu estou em cima. Depois era lapisada pela mão dos escravos, ficava da tal forma como só as molduras das igrejas. Que nem essa fonte do meu lado esquerdo, que era o ponto de encontro dos escravos. Eles pegavam com água nessa fonte, para fazer distribuição de água nas casas. E essas ruas de pedra foram feitas no século XVIII e no século XIX. Mas só que foram feitas por crianças escravos. Por isso que dão o nome de pé de moleque, que as pedras não tem formado certo. Ainda tem muita gente que reclama de andar em cima delas ainda. E as casas de história de Paraty não tem rei de esgoto. Fezes e urinas eram jogadas nas ruas. Por isso nós temos três que comportam. A do lado direito, a do meio e a do lado esquerdo. Conforme o nível do mar vai subindo, e aqui onde nós estamos era a praia, que o nível certo da cidade é o primeiro degrau da igreja, a maré do mar entrava nas ruas, fazia toda a limpeza de fezes e urinas e levava lá para o mar. Mas o começo não foi aqui. O começo foi lá em cima no forte, em 1615. Não dá para ver que as ruas fazem curva. Depois eu vou explicar o que foi com uma condição, que eu não maltratasse os índios e construísse a capela para ela. No lugar da capela foi construída a igreja da Matriz, que dá três igrejas Santa Rita dessas. E os índios, quase que acabaram com a raça dos índios no nosso país. E aqui minha pessoa, Anderson, a primeira estátua viva do escravo no Brasil que é inédito. Nesses dez anos e 239 dias de hoje, eu já passei de mais de 700 mil fotos espalhadas do mundo inteiro. Muito mais do que isso. A escravidão de 357 anos acabou no nosso país. É uma coisa que nunca devemos esquecer. Todas as cidades históricas do nosso país foram feitas pela mão dos escravos. Eu não sou como estou representando a cultura afro-brasileira existente no nosso país, como estou representando a do mundo inteiro. Enfim, nada acabou por aqui. Porque quando tiver amor e respeito pela cultura afro-brasileira existente no nosso país, como o mundo inteiro, eu vou lutar. Adeus. Acabou. Acabou nada. Vou contar tudo de novo, né? Pessoal, para ver esse pilar de pedra atrás da casa, esse pilar de pedra é um grau maçônico. Se no século XVII e no século XVIII, se vocês, homens, fossem maçons, e em cada casa tivesse esse pilar de pedra, você podia bater na porta que você ia ser muito bem recebido. Esse pilar de pedra eu custo para os amigos, para o sol no triângulo maçônico. liberdade, igualdade e fraternidade. Em cima da fonte, a pirâmide da maçonaria. Nas molduras das janelas, o triângulo de cabeça para baixo, o ouro de oro. Na cruz da igreja, o greve de Davi. Em cima do galo, a cruz dos templários. Se olhar para minha mão, olha para a igreja. É o dedo de Deus. Paraty, foi construída para a proteção de aquartelamento. Se caso pirata se invadir, ele tem a corrida ou a reta. Vem cá que eu vou mostrar um negócio. Se caso que bota o ônibus nessa parede aqui e olhar para lá, parece que tem essa casa, grudando com aquela, aquela casa que bota para o ônibus. Assim sim, parece uma casa só. O mais legal é que antigamente a banca era de nível não. Bota o ônibus aqui e olha para lá, parece que é uma casa só. É visão de ótica também. Eu vou entrar e vou sair na rua, parece que é uma casa só. Olha só, a charrete vai passar aqui agora. Parece que é uma casa só. Olha só. Está gravando aí? Olha. Está vendo? Parece que é uma casa só. Vou mostrar o negócio aqui embaixo. As duas fazem cor. O que as duas fazem cor? Para a proteção de aquartelamento, evacuação do vento, refrigeração da casa. A rua do lado direito, ela é adiantada. A rua do lado esquerdo, ela é adiantada. E a venda que está aqui em cima, é sempre descer para o lado direito. Já vem que ela bate dentro de porta amarela lá embaixo? Quanto mais você vai descendo, mais a rua vai vir para você. Ela vai chamar a sua atenção. Quando chegar aqui embaixo, você tomar um tiro na sua testa, você alimpe. Mas se você descesse do lado direito, você é só o prender que está lá embaixo do lado direito. Você é a venda primeiro. A mesma coisa essas três casas aqui. São casas diferentes. Não. É uma casa só. Se essa casa for fugir pela porta principal, você poderia fugir pela porta dos fundos. Nas moldruz das janelas. Lendo de cabeça para baixo, o olho de oro. O sol respira descendo. Na lateral da igreja. Sem ira, nem bira, nem ira. Se tivesse três telhas, tinha muito dinheiro. Se tivesse duas telhas, tinha nem muito nem pouco. Se tivesse uma telha só, você estava enrolado. Aquela porta vermelha lateral da igreja, ela não sai de parte de Cristo. Toda que acontece Semana Santa, eles botam em Mar de Cristo até chegar a essa crucificação. Tem sete portas dessas que vão acessar de Paraty. E aquela casa amarela lá embaixo, do lado esquerdo, ela é quadrada. Ela não faz parte do conjunto arquitetônico da cidade. Ela é construção francesa. Do lado dela, nós temos um prédio, dois andares com trilha de porcelana. Feito no século XVIII, pintado a mão. E a igreja, o cemitério, é uma coisa só. Você está na igreja, você está no cemitério. Você está no cemitério, você está na igreja. E a própria igreja se tomava no porte. Se caso os piratas se invadissem, você poderia olhar naquela trincheira lá, a praia até a frente, você ter a visuação todinha da praia. E o mais interessante é que na porta da igreja nós temos o olho que tudo vê. Que você tira a foto e vocês nem vêem. Vem cá para mostrar. Dois olhos debaixo e dois olhos em cima. Não só como na porta principal da igreja, como nas três fotos da porta principal. Que é a pirata da batonaria e o olho. Dois olhos debaixo e dois olhos em cima. E nas três fotos que nós também temos também. E é aniversário dela, vai ter a festa agora sexta-feira. E aqui onde nós estamos, quem morava aqui era os tupi-guanazes, índios da região. Como aquele abundante de peixe barati que tem o nome na nossa cidade, eles viviam aqui. E quando os portugueses chegaram, eles deixaram o navio português lá fora. Que não tem como chegar aqui nessa baia muito baixo. O navio português era muito pesado e eles chegaram de bode. Quando eles chegaram aqui, eles repararam com o tupi-guanazes. Mas só teve um problema. O tupi-guanazes era carnívoro. Começaram a comer os portugueses. Alguns portugueses conseguiram fugir. Voltaram para Portugal, trouxeram esse quarto soldado da porta portuguesa, que são os Alvarenga. Eles moram ali até hoje. E no século XVIII, século XIX, além desse prédio deles, era só um prédio menor. Como aqui passavam muitos mercadores, o pai de Oswald, que é um português muito antigo, de 1954, quando ele chegou de Portugal...